Coisas fáceis de pintar com giz pastel e hoje eu vou te ensinar a pintar baleia. Começa dando uma suavizada com limpa-tipos, depois você vai vir com o branco e vai passar em toda essa parte de baixo. E não esquece dessa parte de trás aí. Agora vem com o cinto e vai fazendo uns riscos aleatórios em cima de onde você passou o branco. Passa um azul num tom médio na parte de cima da nadadeira e depois você vai finalizar com o mais claro. Agora vem com o azul e faz o contorno. Faz a mesma coisa na outra, só que deixa umas partezinhas sem pintar. Agora a gente vai passar o azul escuro aqui, aqui e aqui. Agora a gente vem com o azul claro preenchendo essa parte branca, só que deixa algumas partes sem pintar, partes aleatórias. Vai ficar assim. Faz uns riscos aleatórios com azul na parte de baixo e o olhinho a gente vai fazer com preto. Agora é só fazer as bolinhas com o rosinha clarinho. Essa daí é a paleta de cores que eu usei e ficou assim. Se gostou me saiu para mais dicas e tutoriais de desenho e pintura.